Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar da moeda Baby Doge Coin, vamos saber o que está acontecendo, as novidades, né? Pessoal, fiquem comigo até o final, vocês vão se surpreender, né? Pessoal, nas últimas 24 horas a Baby Doge caiu 1,77%, né? Não sei por que, essa queda era para subir o mercado. Por que será? Vocês vão ver já já o porquê do motivo, né? E o mercado como que está nesse momento, né? O Bitcoin na casa dos 30.602, nas últimas horas 0,1%. O dia, pessoal, foi muito ruim para o Bitcoin, 0,5% só de alta, mas já está perdendo tudo de novo, né? E a FTT, ó, que alta bacana, hein, pessoal? A nova, essa cripta aí tinha morrido, né? Essa corretora, a maior do mundo que tinha, né? E imagine quem comprou lá embaixo hoje está lucrando 15, 50%, né? Então, para você ver, quando todo mundo está falando uma coisa, é onde você tem que pensar e analisar e ir fora da curva, né? E a Baby Doge, como você já sabe, o que ela precisa para ela dar um pumpzinho legal, pessoal? Ela só precisa disso daqui. Ó, ela precisa romper essa barreira. Pode ver que ela rompeu, mas voltou para dentro do canal, depois, terceiro toque, respeitou. Mas, possivelmente, quando ela romper, é lua, tá? Mais um dos motivos por quê. Mas, antes de mais nada, pessoal, você tem que diversificar. Imagine se você tivesse investido mil reais nessa moeda mina, 9% de queda, tá? Essa aqui, ó, a SEX, 4,8%. Então, várias outras aí caindo demais, tá? E, antes de mais nada, olha aqui se não é o melhor indicador do Brasil e do mundo, né? Eu passei essa venda para vocês esses dias atrás. Quem está na minha sala VIP lucrou. Venda, o indicador deu venda. Aqui deu venda. Dinheiro no bolso. Lembrando que é no gráfico de 15 minutos, ok? E depois, aqui deu venda. E, pessoal, o indicador também deu venda. Quando explodiu, meu amigo, pode entrar vendido, que é dinheiro no bolso, tá? E derreteu. O indicador não deu compra aqui? Deu. Olha aí. Deu dinheiro no bolso. Aqui deu compra, dinheiro no bolso, tá? Lembrando, pessoal, olha a quantidade de porcentagem que deu aqui, ó. Quase 25% de lucro. Você já tem noção disso aqui? Esse outro sinalzinho que o indicador deu, lembrando, pessoal, 3 indicador, 3 meios de sala VIP, mais o indicador, mais o minicurso, tudo isso por apenas R$197, tá? Aqui deu 16%. Então, para vocês verem. Será que o grupo está lucrando? Olha aí, ó. 3 meios de sala VIP de sinais, minicurso e meu indicador por apenas R$197. E aqui é o lucro da galera, né? Quem está fora vai ficar de fora, né? Olha aí. Olha os lucros. Altíssimo, né? Mas só vai ganhar quem está... Aproveita a promoção, apenas R$197. Link abaixo do vídeo. Não perca tempo. Olha aí que bacana, né? E a galera fazendo o dinheiro. Isso que é muito bacana. Olha que bacana. Com o lucro de onde paguei a promoção da sala de sinais. Que coisa linda de ver isso aí, né? Então é isso aí. Se gostou, link abaixo do vídeo. Espero você até o final, beleza? E o motivo é isso aqui, ó. Festa da Binance na sexta-feira. Eu pronto na terça-feira com a roupa de ir embora, né? E um cachorro aí. E que Baby Doge postou? A Baby Doge do Brasil, hein? Twitter oficial da Baby Doge, da Binance aí. Da Binance do Brasil, hein? O que a Binance está querendo aprontar? Aí muita gente fala que não é um Baby. Esse cachorro não é. Mas é um cachorro. E se vocês pararem analisarem, a moeda mais fenômeno de criptomoeda que tem hoje é a Baby Doge Coin. Então será que a Binance vai trazer alguma coisa, pessoal? Será que tem novidade chegando aí? Eu falo pra vocês. Vai vir coisa nova aí. Quem vender essa moeda depois não adianta chorar, tá? Eu te mostrei a FTX aí pra vocês aqui. Eu te mostrei a FTT, ó. Muita gente quando vendeu, essa moeda agora tá dando dinheiro pra muita gente, né? Então é isso aí. Por isso que eu falo. Diversifique seus investimentos. Não tire dinheiro de salário. Tem outras fontes de renda, né? Então eu te mostrei, ó. Sala de Sinais é uma ótima fonte de renda, né? Tudo que eu ganho ali eu vou investir em várias moedas. E tá aqui, ó. Baby Doge recapitulando o semanal. Baby Doge seguidores do Twitter estão se aproximando a 2 milhões. É o foguete. Listagem em Setoex, né? Tudo que aconteceu essa semana. A Tricarbonio, né? Listagem, Farm, Depp, lançamento de token. Então muitas coisas chegando. Token queimado 206, 4 trilhões. Muito pouco. Queimou 1% da circulação do Baby Doge, né? No BNB. Então tem muita coisa chegando aí. E eu amo o meu Baby Doge, né? Você sabia que não precisa pagar taxa 10% do Baby Doge ao usar o Baby Doge no Ethereum? É coisa doida demais, né? Só na Baby Doge pra você ver isso aí, ó. E olha aqui, ó. Baby Doge 2.0 será listado em Latoken, né? Dia 14 de julho. Então tá aí, ó. Baby Doge 1.0. Eu passei a 2.0. Esse stock 2.0. Fique de olho, pessoal, que tá explodindo, né? Passei Pepe, passei Baby Doge, né? Então só dinheiro no bolso aí. Beleza? Então tá aí. Espero que você tenha gostado. E esse é um dos motivos que eu mostrei que Baby Doge pode explodir, né? Mas antes de mais nada, eu tô nessa operação comprada aqui. E olha aí. Pessoal, vai vir buscar aqui novamente. Não tem porquê, né? Então se gostou, link abaixo do vídeo. Não perca tempo. Valeu! Tchau. Tchau.